São Caetano O pequeno gigante Sobre o céu estrelado em janeiro É cidade, é trabalho, é progresso É infante do nosso Brasil O passado nos resta a lembrança De heróis que souberam de quem Para a frente, para a frente São Caetano, desde que cresceu O triângulo, glória rara Caetano, eu vim vou E tua luta não para É grande o queimador O triângulo, glória rara Caetano, eu vim vou O triângulo, eu vim vou